Canal brega exclusivo Fala comigo, mídia Hit de favela E no beat, roubo no chavoso Na cama é experiente, na dança é lá e esculacho E talvez sentando tudo no pau dos quebrada Já me desce a xerecada e vou espalhar pra geral Na moral, na moral, chama xereca no pau Na moral, na moral, ela fala pra trair a boceta do pau Na moral, na moral, na moral, ela fala pra trair a boceta do pau Na moral, na moral, na moral, ela fala pra trair a boceta do pau Na moral, na moral, ela fala pra trair a boceta do pau O brabo tem nome, Romulo Chavoso